Vamos embora para Paz Árgana. Lá, sou amigo do rei. Lá, tem uma mulher que eu quero na cama que escolherei. Vamos embora para Paz Árgana. Vamos embora para Paz Árgana. Aqui eu não sou feliz. Lá, a existência é uma aventura de tal modo inconsequente, que Joana a louca de Espanha, rainha e falsa demente, venha a ser contraparente da nora que eu nunca tive. E como farei ginástica? Andarei de bicicleta, montarei em burro brabo, subirei no pau de sebo, tomarei banhos de mar. Vamos embora para Paz Árgana. Em Paz Árgana tem tudo. É outra civilização. Tem um processo seguro de impedir a concepção. Tem telefone automático. Tem alcalóide à vontade. Tem prostituta e bonitas para a gente namorar. E quando eu estiver mais triste, mais triste de não ter jeito, quando de noite me der vontade de me matar, lá, sou amigo do rei, terei a mulher que eu quero na cama que escolherei. Vou-me embora para Paz Árgana.